na Rússia. Está identificada a aluna que teve a nota mais alta de acesso ao ensino superior. Tem 18 anos, é natural da Maia e entrou no curso de Arquitetura da Universidade do Porto com uma média imbatível, 20 valores. Patrícia veio acompanhada pela mãe à Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto para fazer a matrícula. Olá, bom dia. Pode se inscrever? Sim. Pronto, é assim. Nós temos... A próxima semana, sabes, que não tens aulas? Patrícia entrou com nota máxima, 20 valores. Caso para dizer, melhor é impossível. Foi gratificante por saber que todo o trabalho que realizei durante os últimos 3 anos teve a sua merecida recompensa e também porque a nota garantia-me a entrada naquilo que eu queria. Desde pequenina, gostava de vir para aqui para a FAU para poder estudar Arquitetura. No secundário já era aluna de 20, a quase todas as disciplinas, incluindo a matemática, a preferida. Quando eu fui pequenina conseguia entender muito bem aquilo e nunca olhei para a matemática um bicho de sete cabeças. Sempre olhei para uma coisa fácil e acho que isso me ajudou bastante. A única coisa que nós lhe transmitíamos era que ela tinha que estar atenta durante as aulas, ir captando tudo o que os professores lhe iam dizendo e depois, no seu dia a dia, estudar em função das necessidades que ela sentia, para os testes, no dia a dia. Patrícia diz ter tempo para tudo, para os estudos, para os amigos e até para o desporto. Joga handball e é atleta de alto rendimento. Tenho os meus momentos para trabalhar, os momentos de handball e também tenho os meus momentos para me divertir, para ir sair com os meus amigos, o normal, uma pessoa de 18 anos. As dificuldades de acesso ao mercado de trabalho não a preocupam. Os pais ensinaram-lhe que para os muito bons há sempre um lugar e, como sempre, a Patrícia aprendeu bem a lição. Os pais ensinaram-lhe que para o desporto.